E aí, fala galera do YouTube do Ipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes e hoje gangue, estou começando mais um episódio de GTA V Roleplay RP e manos, como eu já estava falando para vocês nos últimos episódios, eu não sei se eu vou conseguir dar sequência na nossa série aqui de GTA V Roleplay, porque vocês sabem que a gente precisa achar um servidor bom, a gente está fazendo alguns testes ainda, beleza? Mas por enquanto a série está rolando e valeu a todo mundo que está deixando muitos likes, beleza? Então manos, deixa o like porque hoje a gente fez uma viagem de caminhão, hoje o Tiaguinho fez uma viagem de caminhão muito louca lá pelo deserto e não é que veio até a polícia pessoal, até a polícia apareceu nessa viagem, então acho que vocês vão gostar bastante, deixe muitos likes e se inscreva no canal também para ninguém perder os vídeos novos, ok? E é isso galera, vamos nessa, porque a partir de agora eu não sou mais o Lipão, agora eu sou o Tiaguinho Aguilar, então vamos nessa! Pode subir a rota, é a polícia, olha e trabalha comigo, gente boa pra caramba o menino, aí viu? Ôa, perdão, não, perdão, se apresenta pra ele aí, se apresenta pra ele. O terceiro sargento killer, se apresentando. Aí sim, prazer, terceiro sargento killer. Tiaguinho, Tiaguinho Aguiar, prazer mano. Ô, 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 o killer, chega aqui, vem cá, vem cá, deixa o Tiaguinho ouvir não, chega aqui, vem cá, vem cá. não fica muito ó vem cá vem cá não fica muito perto e o barbeiro barbeiro não fica o caminhão perto dele não que é problema e não pode deixar colocar vem cá você tem você fala abaixo tem acesso às habilitações de trânsito meu Deus mano eu quero ver se esse bicho comprou essa habilitação se ele tirou depois hein vamos lá meu Deus mano eu acho que eu comprei habilitação mano eles não podem saber velho tá vou tentar mais de boa nessa nessa viagem mano meu agora eu fiquei muito em choque deixa eu ver se não tá aqui minha habilitação eu nem tô com habilitação aqui deixa eu pegar minha habilitação eu fui sem habilitação depois tá aqui no porta-luvas tá aqui acabei de pegar acabei de pegar mano se o bob saber que eu comprei habilitação eu tô ferrado velho longe de mim e o homem foi lá no carro não trouxe um chiclete uma água nada nem brincadeira foi ele pegar uma balinha mas só tinha uma balinha você acredita caraca mas tá desunido não trouxe uma balinha para os colegas de trabalho brincadeira isso aí mano deixa eu ver eu acho que tem uma eu acho que tem no meu bolso aqui uma balinha mano mas tinha uma balinha você acredita quero ver quero ver se tem que não é nada de álcool não é eu tenho eu tenho um cafezinho só mano aí eu tenho só um cafezinho mano que pena olha aí um cafezinho só e nem oferece para os colegas tá vendo aí mano ok já entrei é procurar de novo é o mesmo nome não não tem que acho que não boa eu vou fazer como nessa nesse comboio vai todo mundo andar junto quem que vai ser o líder e vamos deixar o ego na frente beleza o killer vai o segundo é você quer você quer em terceiro você quer em último eu posso em último mesmo eu alcanço vocês pode deixar beleza beleza pode é percebi que você é meio apressadinho de mim meu queridão eu vou chegar naquele pique vocês não tão ligado vocês não tão ligado chegando naquele pique caraca mas esse carro aqui é muito bonito em mano eu acho que é eu acho que é fogos de artifício viu e esse aqui é brabo em ó brabo 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 eu vou mano eu vou fazer meu nome nessa viagem eles não estão ligado vou fazer meu nome boa vamos nessa e tudo pronto já vai estar tudo pronto para o comboio caraca mano o comboio de hoje vai render rapaziada o comboio de hoje vai vai ser louco demais fogos de artifício e aí rapaziada eu vi aqui que a carga fogos de artifício viu e é vamos devagar em cautela de vagar deixa eu te falar seu caminhão tá abastecido você olhou lá o combustível ainda não olhei não e dá uma olhada lá vai lá dá uma olhada no combustível dá uma olhada nos pneus também lá os pneus me demora o que eu tenho mim é cenas de só você me imprimiu o limitador de velocidade meu ciclo eu tenho sistema de tá com lanterna aí que isso a ti deixa ele em casa para cósmico pneu a minha tá bem que em casa a louca dá uma olhada no pneu dá uma olhada no pneu dá uma olhada no pneu vou olhar no combustível Deixa eu ver se tá funcionando Tá tudo ok, tá funcionando Tô com 50% Tô com 50% de combustível Meio tanque O combustível tá 50%? Tá, qualquer coisa Se a carga for longe Tem galão de combustível aí, Killer? Eu tenho, eu tenho Beleza, Thiaguinho, se precisar você fala que a gente abastece pra tu aí Beleza, Bob, pode deixar Eu te aviso no rádio É, rapaziada Tamo com combustível, pneuzinho tá como? Tranquilo Só que, pô, tô com medo, a gente vai levar fogos e artifício O cabelinho vai na frente O Bob vai atrás e o Killer vai na minha frente Vou ir na cautela Vou fazer meu nome Vou fazer meu nome nessa viagem O Bob vai se arrepender de ter falado que eu comprei habilitação, viu? Vai se arrepender, Bob Você vai se arrepender Meu Deus do céu Olha o Bob barbeiro, tio Meu amigo Muito barbeiro, muito barbeiro, velho Meu Deus do céu Mas ninguém quer piloto Ai, 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 ai Caraca, o freio não é bom não, hein? Meu amigo, quase que eu já bati Tem uma musiquinha da hora aqui pra gente colocar Ei, modão Oh, Goiás Caraca, eu desligar essa música aqui Senão eu não vou prestar atenção no trânsito, hein? Oh, tchê, tchê, tchê Caraca, o que eles estão fazendo, mano? Ah, boa Que musicão, mano Deixa eu colocar de novo Caraca, mano Que pendrive que é isso que o Bob colocou aqui no meu caminhão? Que isso, Bob? Que isso, Bob? Caraca, mano Caraca, Bob Que que você tá... Mano, o Bob colocou um pendrive muito louco aqui, velho Vai pegar, hein? Hum, lobadinha nervosa Um pouquinho pega mesmo Pegar mesmo Não tem problema não Ah, boa Depois eu tenho que ver esse pendrive que o Bob colocou no meu caminhão, hein? Depois eu tenho que dar uma olhadinha nesse pendrive que ele colocou aí Que, mano Na moral Deixa eu ver de novo esse pendrive dele Que que é isso? De você conferir as 15 músicas mais executadas da semana 15 músicas mais executadas As canções mais pedidas da programação Aumente o volume Está no ar Já tá no máximo Vai dar certo, viu? Boa, boa Deu certo Ótimo Vamos só chegar pra cá Vou usar meu caminhão ali Deixa eu ver se ocorreu tudo bem a viagem do menino Deixa eu ver se tá tudo certo com eles Tirar aqui o cinto Segurança em primeiro lugar Caraca, mano Esse pendrive do Bob tá muito zoado Fala aí, chefia Como que vai viagem de vocês? Tudo certo? Olha, a minha foi tranquila, né Iaçu Foi tranquila Aí o Bob Fiquei escutando aquele pendrive que você colocou no meu caminhão, hein Aquele pendrive de modão Curtiu as rosca? Pô, Bob Estou decepcionado contigo, Bob Não tá legal Que isso, cara Escolhi as melhores pra tu, mano Nossa, mano Tinha umas músicas muito loucas, velho Ó, faz assim, ó O chefe tá achando que a gente tá bagunçando Vamos ficar aqui, ó Fica um do lado do outro Que eu vou tirar uma foto pra mandar pro chefe Beleza, beleza Vamos tirar uma selfie aí É aí que eu vou ficar mais atrás aqui, então Podia ficar quieto aí, né Aqui, ó X Aê Deixa eu só mandar pro chefe aqui Manda aí Fala que a gente já tá voltando pra lá Já falei, já falei Vamos lá, vamos ver quando que vai sair essa carga Eu pelo menos não encostei meu caminhão Em lugar nenhum, hein E eu também não bati Não bati em nada, o Bob Você acredita? Em nada Nada, nada, nada Rapaz Dessa vez, tudo foi melhor, hein, mano Eu vi um poste caindo lá, né É, eu também Que isso Bem ali, não é que você foi tirar a garganta Não, 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 não Mentira, mentira Eu fui direitinho escutando o pendrive de modão do Bob De boa Quero ver esse caminhão aqui Isso não tem nenhum arranho, ó Pera aí Nada, tá limpo, tá liso Você vai ver, ó O caminhão tá limpinho, rapaziada Vocês não tão ligado É, isso aqui eu acho que vai ter sido Isso aqui pode É, isso aqui pode ter sido um pernilongo Não sei Um pernilongo, é Um pernilongo É, aqui, ó Aqui, ó É, beleza, tá Aqui, ó Ó Eu vou te dar um ursinho Que eu peguei depois aí de presente Das menininhas das viagens Vou te dar um ursinho Pra você deixar ele bem aqui na frente pregado É o Ted Você conhece ele? O ursinho Ted? Conheço o ursinho Ted? Conheço, conheço Vocês vão ver ainda Um dia eu vou ser dono dessa empresa aqui Um dia eu vou ser dono dessa empresa Tiaguinho Trek tá chegando, rapaziada Tiaguinho Trek tá chegando Nem vou colocar o cinto Não, vou colocar o cinto Segurança em primeiro lugar Deixa eu escutar esse pendrive de modão De novo Ô, Goiás Maraca, mano Fazer umas viagens Vai ser louco, hein Com esse pendrive Uma coisa aí Mas o patrão dessa vez 1.200 só, mano O patrão tá Ah, mas também tem um tanto de concorrência na cidade aí Um monte de caminhoneiro trabalhando E tá o osso, mano É, também Imagina esses caminhoneiros ali Fechamento de frente, mano Tá louco, correto Pô, meu Ah, eu vou começar a fazer treve, viu 1.200 reais, pô Tem alguma viagem lá pro norte? Ah, mas tem uma Tem o que? Viagem lá pro norte Vamos fazer uma viagem pro norte Lá pro nordeste lá Não vai dar mais grana pra gente? Então, mas o problema Dá mais grana Mas o problema é que na hora Que sai ali na festa É, não tem como escolher Um percurso maior, entendeu? Aí tinha que ser assim, ó É, ô Ego Você consegue ver quilometragem na hora que você pega o caminho ou não? É, consegue ver A gente deu dois caminhos Que boa Beleza Eu vou ficar no final do combo Estou no meu pendrive de modão Aquelas músicas chave Show de bola que você colocou lá Beleza Tá curtindo a música, né? Tô curtindo a vida Curtindo a vida Aí, ô Bob Você Você Ouviu falar do Nissin? O que ele anda fazendo na cidade? Rapaz Eu não Eu não entrei de serviço hoje Meu plantão começa lá por volta de uma hora da manhã Eu não tô sabendo não Entendi Mas eu sei que a cidade Eu posso te falar que a cidade tá perigosa E hoje tá tendo Muita blitz aí, viu, mano Mas tá perigosa a cidade É o que eu tenho pra te falar Caramba Os caras não tão quietos não Rezando é que eles não tão Eu te garanto Deus Deus proteja o Nissin poderoso, hein Glória a Deus Mas depois você é amigo deles Aí você me informa melhor, viu Pode deixar Pode deixar mais Fala aí, Killer Como você tá de combustível? Tô com 64% de combustível Um pouquinho acima do meio tanque Tá tranquilo, eu acho Acho que dá Acho que dá Ah, e se vocês quiserem parar no primeiro posto Vamos fazer o seguinte Vamos parar no primeiro posto Só pra dar aquela Enchida no tanque Vamos, vamos Eu preciso comprar um lanche também 11 da noite Partiu Testino Caraca, a gente vai rodar muito A gente vai rodar muito Partiu Sentido Fortaleza Vamos nessa Que Deus abençoe Uma luzinha baixa Cinto de segurança Muito importante Vamos nessa Vamos ver se esse caminhão aqui é mais rápido do que o caminhão Normal do último comboio Meu, aqui é uma região bem perigosa Olha a PM ali Boa Gostei Gostei O Capitão Bob já mandou a PM Patrulhar aqui no porto Ih, estão me seguindo A PM está me seguindo A PM está vindo Será que é porque a gente está com a carga de A carga de De militar Ih, rapaz É, até agora Eu acho que a PM Eu acho que ele pediu escolta Quando a gente parar no posto Eu pergunto pro Bob Mas é bom É bom assim Ele está com escolta Ih Ah, não é a gente não Está tranquilo Está tranquilo Caraca, eu pensei que era escolta, hein Anda, fi Muito congestionamento aqui em São Paulo Meu Deus do céu Congestionamento 24 horas Uma quebrada de asa do Killer Que isso É o mesmo da Brahma Está de boa aí, mano Estamos tranquilos Estamos tranquilos Ninguém respeita, não, mano Essa necessidade Que só tem barbeiro, tio Olha as manobras Que eles tem que fazer Bacana Ô, minha filha Sai do meio da rua Está maluca? Meu Olha como o Bob Vai mandando quebra de asa Está muito louco Muito louco Aprende, aprende comigo Aprende comigo, rapaziada Aprende comigo É assim que se faz, rapaziada Mó congestionamento Ué, tem sim Vou ligar aqui A luz alta Que a gente vai pegar Uma estradinha de terra aqui Vai ser Vai ser louco Eu nem empolguei Passei direto Eu também quase Quase, amigão Quase Mano, para onde Que a gente está indo, velho Que lugar louco, velho Que lugar louco Que é esse Bom Lá na frente Está o O eco O eco Aí depois Está o Bob O killer E eu Pois não tem ninguém Seguindo, hein Estou aqui atrás Tem que cuidar Para que ninguém Estou aqui nos seguindo Região muito perigosa Essa daqui Mano, tem muitos animais Aqui na fazenda Pô, deve ser da hora Tem uma fazendinha aqui, hein Passar final de semana Fazer um churrasquinho Deve ser uma beleza Meu Deus do céu, mano O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu Blitz Blitz, rapaziada Eu não estou acreditando Blitz 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 Ih, rapaziada Como você do caminhão Meu Deus do céu Inocente Inocente Sou inocente Fiz autoescola Meu Deus do céu Primeiro caminhão Desce lá, amigo Desce lá Vai lá E aí Sargento, de boa? Primeiro caminhão Primeiro caminhão Desce lá, amigo Desce aí Desce lá pra baixo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que deu? Tem dois carros Não, tem um carro Da polícia só O que que está Em quadro da polícia? Bom, mas chega pra lá Esse barco está fedido aí Opa, boa noite Seu polícia Boa noite Qual seria o meu caminhão Por gentileza Vira de frente pra mim Beleza, beleza Nossa, dá frio hoje Você pode bater a mão É por gentileza Oh, seu policial Obrigado A enginhaca Estava doendo ele já A enginhaca brava Para com ele Meu Deus do céu Boa noite, pessoal Vocês estão tendo a honra De ser abordados pelo COI Vou ver a documentação De todos os senhores Aí, por gentileza Começar pelo senhor Aqui do sovaco Ah, não O sovaco é do lado, né? Meu Deus do céu É, o pedido aí do lado Boa noite, senhor Ah, sua identidade, por favor Meu Deus do céu Opa, agora Aí, o Bob Aí, Bob A minha identidade Está vencida, Bob Meu Deus do céu Old Bob Positivo Tem um trofico Canse aí conhecido Chamado Bob Aroma Para a cidade A gente fica olhando De vez em quando Mas é de coincidência, né? É, longe de mim Já ouvi falar Desse vagabundo Nessa idade A gente viu um caminhão Vindo aqui Pela parte De fora da estrada A gente veio dar uma olhada Porque Os caras usam muito Essa roda aqui Você sabe como é, né? Beleza Inclusive Eu vou até falar Para o senhor Que não é que a gente Estava Um pouquinho Antes do senhor abordar A gente passou uma moto Eu acho que é uma BMW Eu não sei Tinha duas pessoas na moto Inclusive eles deram um tiro Não sei se Se chegou a aparecer Alguma coisa para vocês Mas ele passou do nosso lado Aqui eles estão em dois Numa BMW A moto A gente vai dar uma procurada A gente não chegou nada não Mas a gente vai dar uma procurada aí E aí Foi coisa de um minuto Antes de vocês abordarem a gente Vamos trabalhar, mano Ai meu Deus do céu Eu tô meio manco aqui Nem sei mais qual é Meu caminhão Eu tô até perdendo Eu tô passando mal aqui Eu tô passando mal aqui Eu sei mesmo Aí Thiaguinho 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 Só avalado Você acorda aí pra sua Você fica dirigindo rápido aí Negativo, Bob Negativo, mano Falei pra tu andar devagar, cara Não, porra Mas é que o radar Pensei que o radar não funcionava Os caras tudo colega Ai, eu pensei que o radar não tava funcionando, Bob Não, vamos embora Vamos nessa Espera, não é isso aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora O caminhão é isso aqui Meu caminhão Qual que é o meu caminhão, velho Tô passando mal já, velho Caraca, mano Será que foi minha culpa, galera? Negativo, negativo Pô, aquele radar nem tava funcionando Tem que esperar o policial Passar Colocamos o cinto É o Bob Tava andando igual um Doido Antes Desgovernado Com a carga dele balançando Me agolpou aqui Tá filmando tudinho Vou mostrar depois pra ele as imagens Que fumaça, velho Demorou, ó Chegamos a gente em Salvador Nosso destino Bom, eu tenho que abastecer Mas antes Vou deixar minha carga ali Aí, agora deu Agora deu certo Passar aqui no posto Antes Esperar o pessoal aqui no posto Vamos encher o tanque Quantos litros? Vou colocar aqui uns Uns 15 litros Não, vou colocar uns Eu acho que nem vou abastecer Não Tá tranquilo 50% Esse caminhão aqui é bem econômico Não preciso gastar dinheiro Abastecendo o caminhão, não Tá tranquilo Mas cadê o pessoal, velho? Deixa eu ver se eles não estão aqui Vou passar aqui no Passar aqui na vendinha Comprar alguma coisa Jantar Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome E foi esse daqui O episódio de hoje, manos Velho Que aventura Que a gente viveu hoje, hein? Cê é louco Apareceu polícia No nosso comboio Aconteceu de tudo hoje Então, manos Quem aí tá ansioso Pra o próximo episódio Explode o like, beleza? Conto com vocês E também não se esqueçam De clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra ninguém perder Os vídeos novos, beleza? Porque eu acho que amanhã Já vai ter mais um episódio De GTA Roleplay E é isso, pessoal Obrigadão aí Pela presença de todo mundo E nos vemos aí No próximo vídeo, beleza? Um abração do Lipão Até a próxima aí Fui! Tchau, tchau!